Meu Senhor, essa você sabe, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu, lá na cruz. Pede ao Pai que perdoe aos cruéis, que não sabem que matam o Filho de Deus, eu te amo. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu senhor. Amém.